Oi, charmosa! Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Charme-se. O seu cabelo é aquele que embola demais, fica difícil para desembaraçar e dá vários nozinhos? Então vem comigo que eu vou te dar várias dicas para se livrar desse problema. Os nossos cabelos podem acabar embolando, embaraçando demais e dando vários nozinhos por vários motivos, como por exemplo, porosidade alta no cabelo, cabelo ressecado, com falta de hidratação, ou até mesmo em cabelos que são mais finos e também nos cabelos cacheados. O meu cabelo, por exemplo, ele é cacheado e também é muito fino, então acaba acontecendo de acabar embolando um pouco mais, mas calma, porque existem várias dicas que eu vou dar aqui para vocês, várias formas de a gente estar evitando e também de a gente estar conseguindo desembaraçar melhor esse cabelo sem danificar os nossos fios. Primeiro passo é proteger os nossos fios, eu gosto muito de fazer isso com óleo vegetal, tem que ser 100% vegetal, tá? Tem que ser 100% puro. Tipo assim, depois que eu finalizo o meu cabelo, eu gosto de passar um pouquinho de óleo vegetal ali nas pontas, porque o óleo vegetal vai fazer uma película sobre o nosso fio, deixando todos os nutrientes bem guardadinhos ali dentro do nosso cabelo. Outra coisa muito importante que eu gosto muito de fazer é estar intercalando a minha lavagem do meu cabelo com co-wash. Assim, eu não sou adepta do low pool nem do no pool, porém, eu gosto de estar intercalando porque eu sinto que o co-wash, ele vai estar ajudando a deixar meu cabelo mais hidratado e o meu couro cabeludo também. Na hora de dormir, é muito importante que a gente não durma com o cabelo solto, porque quanto mais o cabelo tá solto, mais atrito ele vai dar ali na hora de dormir, mais ele vai se enroscar nele mesmo, tá? Então faça qualquer abacaxi ou faça uma trança, o penteado que você quiser, mas sempre prenda o seu cabelo. E una a isso o uso de franha de cetim ou de uma toquinha de cetim ali pra você deixar o seu cabelo bem... Como é que eu posso dizer? Seu cabelo bem protegido. Outra dica super importante na hora que você vai secar os seus fios, tá? Sempre seque com uma toalha de algodão, você pode pegar aquela camisa de algodão ali do marido, e aí você sempre vai secar o cabelo ali de baixo pra cima com um vento suave, tá? E outra coisa, ao finalizar o seu cabelo, use produtos nutritivos, porque esses produtos vão ajudar a deixar o seu cabelo mais maleável, macio, com leveza, e consequentemente diminuindo o embolamento dos seus fios. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é estar sempre penteando o meu cabelo. Pentei o meu cabelo no banho, pentei o meu cabelo na finalização, porque eu vejo que isso vai me ajudar a conseguir manter o meu cabelo mais alinhado. Então, por exemplo, passei uma máscara de pentear na hora do banho, pentei o meu cabelo antes de começar a enluvar, porque se eu enluvo ali aquela máscara no meu cabelo com ele embolado, vai consequentemente embolar mais, né? Então eu aproveito, já vou penteando ali na hora do banho com o produto no cabelo, que isso também vai estar me ajudando a espalhar melhor o produto pelos meus fios. E mesmo eu penteando o cabelo ali no banho na hora da finalização, de passar o creme de pentear, aproveito e penteio mais uma vez, tá? Isso ajuda muito. Agora, o que você faz quando você percebe que você tem um danadinho de um ano no seu cabelo? Primeiro, nada de puxar, nada de tentar ali no seco, você retirar aquele nozinho, tá? É importante que tenha bastante produto, coloque bastante creme, seja condicionador, se você estiver na hora do banho, pode ser máscara ou condicionador, mas se você perceber aquele nozinho ali na hora da finalização, passa bastante creme de pentear em cima dele, e aí, com a ajuda dos seus dedos mesmo, ou de uma escova de pentear, tal, que você preferiu, que foi melhor pra você, você vai desatando esses nozinhos com cuidado, tem que ser suavemente pra não quebrar os seus fios. Outra coisa muito importante, sempre use produtos de cabelo, acessórios adequados pro seu tipo de cabelo, tá? Eles têm vários tipos de escovas aí no mercado, mas sempre escolha melhor que é pro seu tipo de cabelo, tá? Que isso também ajuda muito. Charmosa, gostou da dica de hoje, mas, ó, não acabou por aqui não. Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei o link do meu blog, porque lá no blog tem mais informações a respeito disso pra vocês, tá? Depois desse vídeo, corre pra lá. Então aproveita, deixa seu like, deixa um comentário e se inscreva no canal pra gente continuar sempre juntinho por aqui. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho